A boneca tá no super, e só pisar no seu limite Pisa, 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 pisa na janela do seu tempo Essa menina é ousada, não consegue se contra o chão Quando toca o paredão ela começa a descer Abaixa a dose de gin pra ela, fica louco, nós chamei ela pra dançar Ela que me leva pra cama, o papinho foi fluido, o clima foi sentado Em menos de dois minutos ela já tava sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem flutando Vem, 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 vem Essa menina é ousada, não consegue se contra Quando toca o paredão, ela começa a descer Calma chandose de gin pra ela, fica loucona Chamei ela pra dançar, ela que me leva pra cama O papinho foi fluendo, o clima foi esquentado Em menos de dois minutos, ela já tava sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Para o meu parceiro Filipe Araújo Faz meu piseiro música, faz meu cego líder Para o meu parceiro David Michel Mais uma nossa Pisa, pisa, pisa na cabeça da nossa Vem, 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 No meio da madruga ela me liga querendo beber, querendo curtir Novinha safada tá muito excitante, daqui a pouco eu chego aí No meio da madruga ela me liga querendo beber, querendo curtir Novinha safada tá muito excitante, daqui a pouco Fica empinada, vai tomando tapa no popo, então vai safada Pega a calcinha e joga de lado, faz safada, vai tarada Empinada Fica empinada, vai tomando tapa no popo, então vai safada Pega a calcinha e joga de lado, faz safada Vai parada, empinada No meio da madruga ela me liga, querendo beber, querendo curtir Na minha safada tá muito excitante, daqui a pouco eu chego aí No meio da madruga ela me liga, querendo beber, querendo curtir Na minha safada tá muito excitante, daqui a pouco Fica empinada, vai tomando tapa no puputão, vai safada Pega a calcinha e joga de lado, vai safada Vai tarada, empinada Fica empinada, vai tomando tapa no puputão, vai safada Pega a calcinha e joga de lado, vai safada Vai tarada, empinada Bora Hércules, pás, não sou vaqueiro Bora Ángela, bora Angélica, pás, não chama na bota Para o meu parceiro Alamora, tamo junto Paz, não piseu do Matuto Toma, vamos pôr Isso é pisar, não sei o que me liga Asa Asa Bota pra tocar, não para e danse, é isso que o povo gosta Isso é pisar, não sei o que me entrei Hoje na festa da marina, eu vou me desmatelar Convidei os meus amigos, todo mundo vai tá lá Vai ter guerra de pepe, eu vou pagar pra ver Tá beija lá, marinho, rio do irmão, rio do irmão Hoje na festa da marina, eu vou me desmatelar Hoje na festa da marina, eu vou me desmatelar Convidei os meus amigos, todo mundo vai tá lá Vai ter guerra de pepe, eu vou pagar pra ver Na festa da marina, hoje o clima vai beber É festa da marina, hoje o clima vai beber É festa da marina, hoje o clima vai beber Gravando tudo, o asa em cd O moral do milagre E terra do saci, cada chuta é voadora Toma no ferro Chama aquela voz, chama chama aquela voz E por causa de uma morena, larguei minha vida de gado Fui morar lá na cidade, o raqueiro apaixonado Eu me enfiei lá no setão, tô formado em vaquejada Derrubando o burro no chão e pegando a mulherada Mas eu caí nos braços e uma morena Nas curvas perigosa, meu carrinho vai que afundou Tua ria duas práticas, roda por ela Foi assim que o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra morar no interior E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra ficar com seu amor E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra morar no interior E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra ficar com seu amor A convida de gado pra ficar com seu amor Sou formado em vaquejada Derrubando o burro no chão e pegando a mulherada Mas eu caí nos braços e uma morena Nas curvas perigosa, meu carrinho vai que afundou Tua ria duas práticas, roda por ela E foi assim que o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra morar no interior E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra ficar com seu amor E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra ficar com seu amor E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A convida de gado pra morar com seu amor Chama que ela vai, chama, chama que ela vai A convida de gado pra morar com seu amor Obrigado pelo convido, meu parceiro Ícaro, pisado sem limites Aaaaaaaas 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 Aaaaaaas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.